Recife a sua beleza naturais E aí 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 Recife é show, amo o Recife de paixão. Quando você vir a Recife não esqueça não de trazer os chapéus e os seus óculos. Se inscreva no canal. Recife é filmado a bordo de uma bike. Por Sotero TV 2, se inscreva lá no meu canal e você verá Recife por inteiro. Recife é o seu povo lindo, vê que povo lindo. Se inscreva no canal. Recife é a natureza. Recife é a natureza. Recife é a natureza. Recife é a natureza. Ok. Recife é a natureza. Recife é a natureza. Recife, cara. Recife. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.